Os pais, às vezes, quer que o filho, seja um médico ou seja um doutor, chegou em casa e falou assim, pai, eu quero fazer moda. Eu falei, moda? Meu Deus do céu, e agora? O que será? Moda? Mas moda, filho, quero ser o quê? Aí, muito disto, a gente começou a entender que realmente estava o caráter dela, estava na fissonomia dela, estava no modo que ela se expressava. Qual a qualidade? Onde vamos escolher? Onde vai fazer? Até que eu recorri aos amigos, e Eliana Santos foi uma das pessoas que foi o carro principal, e no Instituto, no Instituto, no termo de saque. Mas em três anos, que a Luísa fez aqui a faculdade no IEC, e aí eu tive uma resposta, que para mim foi uma grande surpresa, porque ela esteve aqui no IEC, realmente, ela, posso dizer que minha filha hoje é uma grande profissional. E vou dizer, desse palco a vocês, que o projeto que ela tem, realmente, é uma coisa que me surpreendeu, eu tenho certeza que realmente nasceu para a área da morte.